Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Me chamo Souza do canal daqui pra frente Pessoal, e a pedido de um amigo inscrito do canal O João Abreu Ele pediu pra estar fazendo um vídeo sobre O Parque São Remo 1 e 2 E a gente vai estar filmando, pessoal E bem na entrada aqui do parque Tem um parque também Olha aí, o Super Parque Arapongas Chegou aqui na cidade Muito legal E o São Remo tá pra ali, pessoal Ali já tem o SESI Senai Tem vários cursos gratuitos também Tá tudo aqui no bairro Lá naquela pontinha ali, ó, dá um zoom Tá vendo? Aquele prédio lá é a Zaelle Também faz parte do Parque São Remo Pessoal, esse terreno aqui Aqui eles tentaram fazer um estádio Por ter essa parte baixa aqui Só que não deu certo A estrutura não foi legal O que fizeram, então Praticamente revitalizaram novamente E fizeram pista de caminhada Tá vendo, ó E colocaram essas gramas aí Ficou bem diferente, né? Então aqui ficou Uma área de lazer já Para esse pessoal, ó Plantaram várias árvores Como você pode ver Aqui também, ó Tá vendo? Essas árvores aí Que eles plantaram aqui, ó Então Revitalizaram, né? E a gente vai Nossa entrada tá ali, ó Depois do parque E a gente vai nessa direção aqui Que é o Parque São Remo Que é justamente aquele bairro ali, ó E a gente vai estar mostrando pra você A partir de agora Ok? Pessoal, nós entramos aqui no Parque São Remo E a gente vai estar mostrando Algumas ruas pra você agora Tá aqui O César e Senai E a gente Parte daqui E vamos mostrar algumas ruas pra você A partir de agora Ok? Já se inscreve no canal Deixa o teu like Deixa também teu comentário E vamos conhecer um pouquinho aqui Do Parque São Remo 1 e 2 Vem comigo E aí 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 Pessoal Estamos aqui no Parque São Remo E eu tô mostrando algumas ruas pra vocês E alguns modelos de casas também Parque bem legal pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem arborizado Bem legal mesmo Bem legal mesmo E aqui é próximo da Zael E aqui é próximo da Zael Pessoal Nós já estamos chegando aqui na Zael Na Avenida Zael Aqui já é a Avenida Zael Faz parte da Empresa Zael Olha tudo isso aqui Tudo isso aqui que você tá vendo é a Zael Pessoal Passar de frente agora Olha aí A Empresa Zael A Empresa Zael A Empresa Zael O Parque São Remo tá pra cá E aqui também tem um atacadão Que faz bem de vida do bairro Tá praticamente dentro do bairro também Aqui tem essa Avenida Zael Tá ali ó E essa área toda aqui Faz parte do Parque São Remo E a gente vai entrar nessa Avenida aqui Pra conhecer mais um pouco aí pra dentro Do Parque São Remo 1 e 2 Ok? Daqui dá pra ver um pouco Da área central pessoal Que tem tanta Tantas árvores ali Que não dá Deixa eu puxar no zoom aqui Só pra você ver Só o biquinho do prédio ali Tá vendo? Olha lá Ali já é a área central Pessoal Ó Daqui dá pra ver um pouquinho melhor Também ali ó Tá vendo? E a gente vai conhecer Mais um pouquinho desse bairro aqui É verdade É verdade